E aí bolinha Cadê meu bolinha? Cadê meu bolinha? E aí galera, bolinha galera Olha o bolinha aí pessoal, olha Esse é o bolinha rapaz, olha aí, olha aí que beleza Olha o bolinha Calma bolinha Você não pode estar solto não que você vai correr atrás das motas Você vai correr atrás das motas hein Não dá certo não, tem que ficar amarrado em meio Coisa fofa, coisa linda Fala galera, mais um vídeo do canal A gente não passa os animais Se inscreve no canal e manda aquele like para fortalecer Olha galera, show Graças a Deus Graças a Deus